Efeito dinâmico da corrente de curto-circuitos. No momento em que uma corrente passa por um condutor, é gerado um campo magnético de seção perpendicular à seção do cabo. A interação deste campo magnético com outro condutor que passa uma corrente podem gerar forças que podem danificar equipamentos e estruturas da subestação. Para isso, é importante saber o valor de curto-circuito assimétrico do sistema em especial no tempo de meio ciclo para determinarmos qual será o efeito dinâmico da corrente de curto-circuito utilizando como referência o valor de pico para realizarmos o cálculo do efeito dinâmico. No momento em que realizamos o cálculo, é importante saber qual tipo de curto-circuito para saber o sentido da corrente que irá determinar também a força que irá surgir no equipamento ou na estrutura em que estamos realizando o cálculo, podendo ser curtos-circuitos bifásicos, monofásicos, trifásicos e bifásicos terra. No momento em que a corrente passa, determinamos o sentido da força de acordo com a regra da mão direita, que irá determinar se em condutores será atrativa ou repulsiva. Já em equipamentos, observamos a corrente dinâmica que está especificada na placa do fabricante. Gostou deste conteúdo? Tem dúvidas sobre o efeito dinâmico da corrente de curto-circuito? Deixe nos comentários e até a próxima!